Galera, eu já estou ficando muito poderoso aqui no mundo dos animes Até porque eu já tenho o Izuku Midoriya com o seu One For All 100% E também aqui na minha casa, eu tenho personagens como o Naruto Que eu posso estar usando o poder das nove caudas E também tem o Gohan, que tem a transformação do Super Saiyajin 2 E olha isso que épico galera Mas eu acho que tem um personagem que é ainda mais forte do que esses três E hoje eu vou estar atrás de fazer eles Mas antes de tudo eu tenho que pagar uma dívida que eu estou devendo É galera, pode colocar aí Até porque galera, eu pedi para o Gabislow construir esse santuário para mim E vocês devem estar se perguntando para que serve esse santuário Esse santuário serve para eu estar guardando meus personagens aqui Tipo ó, o Naruto eu vou deixar aqui E desse lado eu vou deixar os personagens de Dragon Ball Que no caso eu só tenho o Gohan E quando eu zerar essa aula de animes Eu vou colocar todos os personagens aqui Bom, então vamos lá que eu tenho que pagar a minha dívida com o Gabi Low Oh, meu parceiro Gabi Low Fala aí meu amigo Cara, eu acho que eu estou em dívida contigo, não é verdade? Ah, por que você está em dívida? É, você construiu o santuário para mim e eu ia te pagar, certo? É, certo, mas... Bom, não precisa me pagar agora, você já tem o dinheiro? Tenho, tenho o dinheiro aqui na minha carteira, cara Quanto ficou aquela construção? 60 pila, passa para o pai 60 reais? Meu Deus do céu, cara Então demorou Ó, eu acho que eu vou pegar aqui uma nota de... Nossa, calma aí que eu só estou com nota de 10 aqui Deixa eu pegar o dinheiro certinho Ó, uma nota de 50 Muito obrigado E está aqui uma nota de 10 reais Qual o total de 60? Muito obrigado, cara Mas calma aí, você está pagando em dinheiro de papel? É, você queria que eu pagasse como? E o Pix, cai nunca? Ah, sai fora, mano Cara folgado, galera Nem deu dar dinheiro para ele, ele quer Pix, mano No caso, esse personagem que eu estou falando Que é muito poderoso e eu quero fazer É nada mais, nada menos do que o Yuji Itadori Até porque o Yuji Itadori tem o Sukuna dentro dele E eu acho que o Sukuna vai ser mais forte do que a raposa de nove caudas do Naruto Bom, mas é bem difícil fazer o Itadori Você precisa de uma curso de energia orb Que é bem difícil E várias energias orbs que é difícil também Para isso eu vou ter que usar aqui o meu baú Que tem muitas coisas Com essas energias orb aqui Vou precisar também desse darkness fragmentos E talvez essa energia de guerreiro Eu vou precisar de duas energias dessa Então para isso eu vou precisar fazer dois aqui E ó, eu já fiz o curso de energia orb Então só está faltando eu fazer essa energia aqui E esses fragmentos E para isso eu tenho que derrotar muitos personagens de Jujutsu Então o meu primeiro objetivo do dia de hoje É eu derrotar o máximo de personagens de Jujutsu Que eu encontrar pela frente Para estar pegando o fragmento negro Vamos ver o quanto eles dropam Vou derrotar aqui um curso de Spirit E boa Nossa, ele dropa só um, galera Mentira, mano Será que um feiticeiro de Jujutsu dropa mais? É, ele dropa um também Então eu vou ter que sair derrotando muitos pela frente Prontinho, rapaziada Finalmente consegui pegar bastante fragmentos dark Consegui 45 Vamos ver se isso daqui vai ser o suficiente Para fazer o Itadori Eu estou precisando de duas orbs normal Então eu vou ter que fazer mais desse E muitos fragmentos desse Meu Deus, fiz tudo Tá, fiz duas orbs normal E desse jeito consegui fazer o Yuditadori, galera Meu Deus, eu não sabia o que eu consegui fazer de primeira Então vamos guardar o meu Izuku Midori Aqui desse lado E vamos testar o Yuditadori Boa Uou, e aqui tem o Huawei que me sucuna Tá, mas eu não estou conseguindo ativar Até porque para eu conseguir ativar Eu preciso estar derrotando uma orbe Meu Deus do céu, isso vai dar trabalho Mas vamos ver os poderes do Itadori Ele tem esse poder aqui Vamos ver o que faz Uou, é um soco de fogo Ele também tem essa energia aqui E tem esse chicote Ah, o Yuditadori é forte, hein Talvez seja o suficiente Para eu conseguir derrotar uma orbe E liberar o sucuna E pelo que eu lembro Tem várias orbs Que fica aqui para esse lado do mapa Até porque eu já vi algumas Então basta eu sair procurando E eu acho que eu vou conseguir encontrar uma orbe E olha só o que eu encontrei aqui No cantinho do mapa, galera Uma orbe Tá, vou tentar então lutar contra essa orbe Vamos ver quem vai vir E, oxi É uma orbe normal Não é de personagem Ah, galera Que tristeza, cara Fui ludiviado Galera, achei outra orbe Por favor, que veio Veio, veio o personagem Veio o personagem Calma Nossa, é um personagem que faz pegar fogo Vai ser horrível essa batalha Bom, mas eu vou tentar lutar Agora eu tenho força suficiente Olha o dano que ele arranca O bom é que aqui tem água Então eu posso sempre vir para a água Ah, ele pulou na água Ele vai apanhar muito, galera Ele pulou na água Olha isso, meu Deus Ele vai apanhar muito aqui na água Tá, ele tá ali longe Vou tentar chegar perto E boa, tô acertando ele Na água eu não tomo dano, galera Na água os ataques de fogo dele Não vai me dar dano Então vai ser só bater nesse cara, mano Ih, meu Deus Deu ruim, quebrou minha espada Mas vamos lá Tô soltando ataque Nossa, os ataques dão muito dano nele, galera Os ataques dão muito dano Toma outro Nossa, eu vou acertar todos os meus ataques nele Ele já tá com metade da vida Só por conta dos meus ataques Tá, tô conseguindo bater nele aqui do canto Eu só não tô enxergando nada Mas eu tô conseguindo bater nele Já era, peguei ele aqui no combo Vai ser difícil dele sair, galera Nossa senhora Eu não tô conseguindo nem ver minha vida, mano Tá, tô com bastante vida, então Dá pra lutar ainda Toma ataque Nossa, ataque tira muita vida, galera O ataque do ditador é muito bom Ele tira muita vida Nossa, que coisa boa, rapaziada Olha onde ele ficou É só ficar aqui clicando Olha isso Eu tô arrebentando ele de soco Eu vou conseguir derrotar ele na molezinha, cara Ele nem consegue me dar a espadada direito Ó, mas quando acerta Arranca muito dano, hein Beleza Meu dedo já até cansou de bater nesse cara Mas eu vou tá conseguindo derrotar Ai, boa Derrotei ele, galera Oh Olha isso Olha isso Tá, e agora eu tenho vários ataques novos, galera Eu vou carregar toda a minha energia E vou testar os ataques do Sukuna Ele deve ser muito forte Beleza, 150 de energia Tem esse ataque aqui O ar cut Tá, que ele dá um soco e corta o ar Tem esse ataque aqui Que é um chute explosivo Nossa, faz eu voar Meu Deus do céu Tô vendo até a vila ali atrás É, eu nunca mais vou usar esse ataque Também tem esse ataque aqui Que eu não entendi Ah, é um mega soco E o que que é isso aqui? Uou, expansão de domínio Nossa É a expansão de domínio, galera Eu acho que agora que eu tenho o Sukuna Eu posso ir pro nosso último objetivo Que é vencer um player usando o Sukuna E aqui no servidor só tem eu e o Gabislow Ou seja, eu vou desafiar esse franguinho pra uma batalha Ah, é O que você quer aqui, cara? Cara, a casa Bom, ele é um demônio, né? Aham Sukuna é o quê? Um anjo caído Ah, 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 ah O que que você acha de fazer a batalha a casa? Verso Sukuna Ai, cara Lá vem você com essas suas ideinhas, hein? Mano, é pra gente estrear a arena que eu fiz, cara Ah, mas... Ah, vou aproveitar porque eu quero testar um ataque em você, cara Ah, pode testar esse ataque em mim Eu tô com pouca vida aí Me leva aí só pra eu botar a família cheia Vem aqui fora, então vem aqui fora Vem aqui fora Demorou, testa aí É porque eu não usei esse ataque até agora Tentei usar o mob, mas acabou falhando, né? Mas vamos lá Achem Ah E eu não sei usar É, eu acho que eu sou Nossa Nossa senhora Fica, fica muito mais forte Uh, é um ataque de buff, então Interessante É, você se bufa, mano Que da hora Mas aí, olha aqui essa arena O que que você acha de a gente estrear a nossa arenazinha fazendo essa batalha? O que que você acha? Ah, cara Aproveitar que eu acabei de fazer uma casa, né? Por que não? Ah, vamos então Vamos então, Gabi Minha esposa tá contando? Mano O que? Olha essa aranha aqui Olha, ela é minha parceira, velho Ela tá dentro da pedra, mano Ela tá dentro da pedra? Tá não, ela tá fora Não, ela tá dentro da pedra, mano Tá, ela tá bugada pra você Mas ó, tirei ela aqui da arena Ela é minha parceira, mano Muito grande Que só parceira, cara? Só parceira? Não, não, tá valendo a luta Tá valendo a luta Você não vai atacar minha parceira, não, tio Pronto Acaba que eu tô no F5 Ai Eu jogo no F5, mano Toma isso aqui, então Já sei o que eu posso fazer Olha esse combo, Gabi O que como, cara? Expansão de domínio Não Agora você toma esse E agora eu te acerto Nossa, você também, cara Você na porrada Acho que é mais forte que eu, mano Eu devo ser mais forte mesmo Só que você, tipo, dá uns 10 de dano 16 de dano na porrada Nossa Toma Ai, ai, ai Mano, você tá muito dano Calma Eu tenho que carregar energia Eu tô sem energia Eu também tô sem energia Eu também tô sem energia Ai, eu tô sem energia Vai falar, vai falar Eu tô sem energia, seu filantrinha Eu também tô sem energia Toma isso aqui, ó Calma, errei Você vai tomar primeiro Toma Não, 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 não Boa, Gabi Ah, a luta foi boa, mano Acho que é porque você tava sem energia, cara Cara, não Você acha que vai ficar assim, cara? O que você vai fazer, na real, mano? Mano, me dá só mais um dia, tá bom? Um dia? Um dia Eu quero mais um dia Tá, e você vai querer fazer uma revanche? É óbvio Não, perfeito Pode ser, então Ah, beleza, então Me espera aqui, viu? Me espera que eu vou voltar Não, demorou, demorou Por enquanto Eu vou mostrar o inscrito Que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje E o inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje É o Mikael Que fez essa pixel art Do Crazy 1007 Transformado em Super Sayajin E eu gostei muito Do seu desenho, Mikael E lembrando, rapaziada Caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos São duas formas A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal Qualquer tipo de membro Além de aparecer no cantinho dos inscritos de todas as séries Tem vários benefícios Tipo, recebe os vídeos antes Spoiler das minhas próximas séries E um grupo exclusivos pra membros E isso é bem legal E a segunda forma de você aparecer aqui no cantinho dos inscritos É mais fácil ainda Basta você me seguir aí no Instagram Que tá aparecendo agora na tela E me mandar um desenho Uma pixel art Ou qualquer coisa Referente à série que você queira aparecer E desse jeito você vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos Bom, e agora é só esperar o Gabs Pra nós fazer a nossa última batalha Opa, meu amigo Crazy E aí, eu tava esperando até agora, parceiro É, cara Eu demorei um pouquinho Mas eu tô preparado Não, não demorou não Foi literalmente um dia Acabou de amanhecer Ah, eu sei, né Mas eu demorei Um dia foi demorado, né 24 horas É, do Minecraft é 25 minutos Mas tá bom Ninguém precisa saber disso, tá bom? Mas enfim, cara Bom, eu estou com o meu personagem Cadê? Aqui Tá sem nada pra mim Não, eu sou o Gablow Tá bom, então Vamos lutar Mostra Então vai Quando você falar já Da outra foi eu que eu contei Beleza, mano Tô de rei com o cuzão Então 3, 2, 1 E bora Nossa, eu sei que o seu personagem Ele é muito forte no soco, mano Mano, eu não sei Nossa senhora Seu soco sai fogo, doido Mano, eu quero testar os skills Se liga Toma Nossa, não dá pra enxergar Não dá pra enxergar A skill é muito bonita A skill é muito bonita Não dá pra enxergar Que isso? Caraca, que skill linda, véi Ah, eu não consigo enxergar, cara Então é bonito pra você, mano Nossa, não dá Mano, tá muito linda na minha vista Não dá? Não dá, não dá O Rengoku tá toda na minha vista, mano Calma aí Você usou aqui a expansão de domínio Ai, tá quase de vida, amigo Ah, você saiu 50, mano 50 de vida? Então toma isso aqui Nossa Os seus ataques em si Não dá muito dano, mano Você só tem 2 ataques que dá dano Mas a espadada arrebenta muito, cara É sério? Uhum Toma Ah, então você vai tomar espadada Eu tô sem energia Eu tô sem energia Vai, volta pra cima, Cris Vai, volta pra cima Toma o combo Ô, ô, ô Eu falei, tô na F5, tô na F5, tô na F5 Você é muito, mano Sua personagem é muito forte, cara Na espadada Olha isso E você não deixa eu enxergando nada Por conta desse fogo, tá? Toma, mano Esse fogo tá me ajudando muito, então, velho Que? Demais Sai daqui Calma Eu só quero carregar energia Pra chamar minha expansão de domínio Sai Vem Expansão de domínio Ai Toma Calma Nossa senhora Toma isso aqui Ai, é muito Esse ataque é o seu que mais dá dano É sério? Nem o outro Não, o outro Não, o seu final dá mais dano Mas esse daqui é muito chato E a sua espada de fogo também Cara, você não perde vida, não? Você não vai? Eu tô quase indo Ai, eu fui E foi Boa Não, foi justo Esse personagem não dá pra enxergar muito bem, não Não, cara Personagem chato É muito forte, então, velho É, então Ah, eu ganhei como você tava de Akasa E você ganhou quando eu tava de Rengoku, mano Então quer dizer E olha a coincidência O Akasa ganhou do Rengoku É verdade É verdade Mas sabe o que isso daqui quer dizer, Gab? O quê? Que eu tenho que ficar mais forte Pra derrotar o seu personagem agora, mano É, verdade, cara Falou, então, meu parceiro Falou Meu Deus Cara, você acredita que a minha vida tava rugada? Como assim? Para mim, eu tava com a vida cheia a batalha toda Só que, tipo assim Você tava um tapa Eu tava um tapa Nossa, eu quase ganhei Então vou embora Falou, Gab É, galera Ele fez o personagem pra derrotar o meu Akasa Então eu vou ter que fazer o personagem Pra derrotar o Rengoku dele Eu acho que esse ciclo só vai continuar Até lá